Saudações a todos, na paz de Deus, bom dia, boa tarde, xalão, maranata, graça e paz. Bom, irmãos, eu quero tocar no assunto hoje sobre o crescimento e a formação da pessoa dentro da congregação cristã no Brasil, desde que ela nasce. Desde que ela nasce, ela é formatada para ser um membro da congregação cristã no Brasil. A pessoa, ela não é iniciada na igreja, vamos dizer assim, espera até uma certa idade, aí ela conhece a igreja, aí de repente ela vai lá e é convertida e se batiza. Não, 90% dos membros da congregação, eles são de carreira, eles são fabricados, formatados, eles são construídos, membros. Então, a cabeça deles vai ser aquela e é isso que eles vão ser. Eles nascem para ser membros da congregação, entendeu? É tipo uma construção, uma formatação, é tipo um computador que você compra, ele está lá sem nada na memória e você vai colocar na memória dele o que quiser. Então, é assim, as crianças nascem, os pais, as mães, os avós já levam ele para a igreja, desde o colo, tá? E ali vem formatando ele. Então, ele vai ser formatado, ele vai crescer, já instruído para ser um músico, para ser uma irmã de obra de piedade, ele vai ser formatado para ser um cooperador, um diácono, um ancião. Então, ele é construído para aquilo. Então, a coisa mais difícil que tem é você mudar, desviar a cabeça dessa pessoa. É você colocar a inteligência dessa pessoa, poder entender as heresias da igreja, os erros que ela comete. Não que ela não é inteligente, mas a pessoa, por mais inteligente que ela seja, se ela é, não deixam ela ter o conhecimento da verdade. Eles não têm o conhecimento da verdade, eles têm o conhecimento só de uma verdade, da congregação cristã no Brasil. Eles nascem para ser formatado, eles nascem para ser membro da congregação cristã no Brasil. Tem gente que nasce para ser médico, tem gente que nasce para ser doutor, tem gente que nasce para ser político e tem gente que nasce para ser membro da congregação cristã no Brasil. E ele vai nascer e crescer para ser membro da congregação cristã no Brasil. Vai ser formatado para ser um cooperador, um auxiliar de jovens, um músico. E ele vai viver aquilo lá feliz, vai aceitar feliz, vai aceitar obedecer ordem, vai aceitar não questionar, vai aceitar não reclamar, vai aceitar ser pisado até ser contestado. Porque ele foi formatado para isso, ele nasceu, foi construído para ser membro da congregação cristã no Brasil. Mas, numa certa altura dessa construção, irmãos, houve uma quebra dessa construção. Houve uma quebra e aí me chegou o conhecimento da verdade. Que verdade é essa? Que é Jesus Cristo. A verdade que não é a congregação que salva, é Jesus Cristo que salva. Que eu não tenho que ser formatado para ser membro da congregação. Eu tenho, irmãos, que crescer e ser convertido no caminho de Jesus. Ser convertido, aceitar a conversão, deixar de ser um pecador e ser lavado no sangue de Jesus, é diferente do que você nascer e ser formatado para ser membro da congregação cristã no Brasil. Mas é isso que acontece. A maioria das pessoas que nascem num lar, aonde as pessoas já são da congregação, eles são doutrinados, eles são formatados, eles são construídos para serem membros da congregação cristã no Brasil. Você pode ser um médico, você pode ser um juiz, você pode ser uma autoridade super inteligente, você pode ser um químico, um físico, só que a sua cabeça é de um membro da congregação cristã no Brasil. E você vai pensar como eles, entendeu? A congregação funciona no Brasil é assim, a pessoa sem instrução nenhuma. E a pessoa mais instruída da congregação pensa a mesma coisa no que diz respeito à religião, no que diz respeito à placa, no que diz respeito à salvação. Ok? Então é isso aí. Se você foi um formatado, se você foi criado para ser um robô, um fantoche, sabe? E para ser uma máquina de repetição, e para ser um papagaio do que os outros falam, está na hora de você ser liberto. Seja liberto em nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus. Creia na sua salvação através do Senhor Jesus. Pare de pregar coisas heréticas, coisas erradas que você aprendeu. Sirva a Jesus. Creia no Senhor Jesus. Ainda é tempo. Fiquem na paz. Até a próxima.